Fala o que de raba? O que que se pode falar de uma raba? Oh, tem duas bandas Tem umas que é redonda, outras que é reta É o cara ou o que, mulher? Ah, é banda do que você quiser, tio É banda do que você quiser, pô O que você quiser que ser, vai ser É axé, axé, ô Axé é da hora, meu irmão, que saco, meu irmão? Ô, novinha do Rabão, tá gostosa até demais Vem no embalo da dança que eu já tô indo atrás Tão grande que essa raba, mano Cê é louco, Paulinho, desse jeito eu não aguento, mano As mina de 14 anos tá com a raba maior que as mina aí de 20 e poucos anos Cê é louco, tio Joga a rabeta no pai, desce, catabaque, vai Joga a rabeta no pai Joga a rabeta no pai, desce, catabaque, vai Joga a rabeta no pai, desce, catabaque, vai Joga a rabeta no pai, desce, catabaque, vai As tabaca, tem que jogar a tabaca, a rabeta, a bunda, o bumbum, tudo que você quiser Não importa qual que chama, só joga em nós Ô, novinha do Rabão, tá gostosa até demais Vem no embalo da dança que eu já tô indo atrás Joga a rabeta no pai, desce, catabaque, vai 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 Joga a rabeta no pai, desse jeito, oi, tá demais Oi, oi, tá, oi, oi, tá ligado